e sabe só pessoal beleza pipoco aqui tá aí pessoal vocês estão vendo né mano eu fiz outra conta no kawaii né mano vamos ver se essa conta vai estar tudo certo né eu estou gravando esse vídeo aqui eu já acabei de gravar um lá falando a respeito disso e tal esse vídeo aqui é sobre uma promoção que tá rolando aí pessoal de 2 milhões de kawaii gold cê é louco mano pois é eu não tinha visto né como eu dele ter a minha conta e tal eu não vi mais nada do kawaii devido ao que aconteceu com minha conta que ela foi banida bloqueada bom não sei eu não sabia direito sobre isso daí né mano então eu fiz essa nova conta e aí quando eu cliquei lá na moedinha e fui ver as formas de ganhar os kawaii gold eu vi lá pessoal que tem esse negócio aí de ganhar 2 milhões de kawaii gold capô é muita com mano 2 milhões de kawaii gold é muita coisa eu fui ver quanto que dá em dinheiro isso daí pessoal então tem como você clicar na interrogação dos kawaii gold cê tá mostrando aqui né cada 10 mil kawaii gold é um real então acho que 100 mil kawaii gold vai dar 10 reais 1 milhão de kawaii gold 100 reais então 2 milhão de kawaii gold 200 reais caraca 200 reais é bastante coisa em que como é que faz mais pessoal bom vamos lá lá no seu perfil você clica na moedinha você vai para essa parte das promoções né onde vai ter alguma promoção aí para você mas lá embaixo tem as formas de estar ganhando kawaii gold e diversas formas agora até mesmo assistindo vídeos aí dos campeonatos de futebol que tá rolando tem outras coisas também mas tem lá também os 2 milhões de kawaii gold você clica ali e ele vai te mandar para essa tela onde já mostra né mano que você ganhou uma quantidade então no caso já tinha ganhado já essa quantidade aí de 4200 kawaii gold e aí pessoal eu vi que é um ciclo de atividade ou seja durante a semana né de segunda a domingo você tem que tá convidando pessoas pessoas tem que tá utilizando o seu código mas não é aquele código de convite que esse código de convite que tá aqui em cima é um outro código né que eu citei esse código de convite aqui em cima bom esse código aqui é para os novos usuários né você que aí que é novo não conhece nada sobre o kawaii caiu aqui de paraquedas como ganhar renda extra essas coisas cara o aplicativo de vídeos curtos mais que dá dinheiro conforme você você assiste né que são esses kawaii gold então conforme você vai assistindo os vídeos aí você vai juntar esses kawaii gold e no final você troca ele por dinheiro no caso aí 10 mil kawaii gold um real aí você pergunta porque o aplicativo faz isso como é que ele paga bom tem anúncio no aplicativo né pessoal então é uma forma aí que o aplicativo tem como retribuir as pessoas que estaria assistindo os vídeos e tal mas também pessoal é uma forma que o aplicativo usa para poder convidar novas pessoas porque dessa forma criadores de conteúdo como eu pode estar produzindo conteúdo para chamar mais pessoas assim como vocês mesmo pode estar chamando seus amigos e tal o aplicativo então quanto mais gente no aplicativo acaba sendo melhor então você que é novo aí tem o link na descrição e no comentário fixado e tem também o meu código onde você pode estar baixando o kawaii e usando o meu código dessa forma você vai me ajudar e você vai tá ganhando já um dinheirinho aí vai tá iniciando beleza e você vai ter o seu código também você fica à vontade se quiser comentar o seu código aqui embaixo nesse vídeo beleza mas voltando lá para os 2 milhões de kawaii gold pessoal bom vamos lá nesses 2 milhões de kawaii gold pessoal você tem que convidar os seus amigos nesse ciclo né como é que faz para convidar é muito simples né mano você aperta em convidar amigos e conforme você vai convidando os seus amigos você vai estar liberando então esses kawaii gold até chegar o total lá dos 2 milhões então pessoal de segunda a domingo conforme você convida novas pessoas você vai tá ganhando então esses kawaii gold e no final você consegue trocar lá pelos 200 reais né então é uma forma bem interessante que o aplicativo tá em poder chamar novas pessoas e como é que faz para convidar bom é muito simples você apertar em convidar amigos quando você apertar e já mostra lá para você que tá convidando pelo whatsapp facebook e opção também de você criar um link para poder mandar esse link para outras pessoas 8 mesmo colocando o link em algum vídeo que você faça né você que tem o instagram e que tem aquele arraste para cima dá para você fazer um isto e rapidinho e bota o link aí no arraste para cima para as pessoas pegar arrastar para cima e direto ao ver o seu código conseguir baixar o aplicativo no caso então tem o meu link em baixo né onde você vai ver que vai ter um código um código de boost e aí onde é que você coloca esse código bem ali embaixo onde estou mostrando essa setinha tem ali para preencher o código de amigo você aperta ali e aí vai para essa janelinha de colocar aqui em cima o código de impulso e aí pessoal basta você está colocando o código né no caso aí tô colocando o exemplo do meu código mas não dá para colocar o meu código né só um exemplo aí para vocês quiser aí fica à vontade uso meu código você vai me ajudar demais demais mesmo e aí depois você apertar em confirmar você aperta e confirmar vai tá mostrando então que você vai tá ganhando sem kawaii gold mas o seu amigo lá que você usou o código ele vai tá ganhando então mais kawaii gold né ou seja você tem que convidar as pessoas para usar o seu código né então quanto mais pessoas você convidar e melhor de dica que eu dou para vocês né mano tenta convidar os seus amigos mais próximos ali para poder te ajudar familiares também né aqueles primos né o pessoal mais legal e tal tentando ser tão chato assim né mano para pedir as pessoas ao seu código tente explicar o que que é mostre para eles que é uma oportunidade também de estar ganhando dinheiro uma renda extra entendeu afinal de contas quem é que não gosta de ganhar um dinheiro na verdade dá mais uma renda extra fora do seu trabalho então explica direitinho como é que funciona beleza mais ou menos é o que eu estou fazendo aqui com esse meu vídeo então você quiser me ajudar você pode estar utilizando então meu código né o meu código tá na tela eu deixei também na descrição tá no comentário fixado dessa forma você vai ajudar demais somente aqui né mano com o meu trabalho com minhas coisas e você vai ter o seu código também aí meu trabalho bastante aí poder divulgar o seu código para você conseguir também tá ganhando dinheiro aí beleza é isso pessoal eu vou ficando por aqui espero que esse vídeo aqui ajude vocês não esquece de deixar o like aí antes sair do vídeo poder fortalecer o meu canal e se inscreva no canal também se você é novo beleza tamo junto pessoal muito obrigado por tudo valeu até a próxima e tchau fui